Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o nosso super, super desafio. Gente, vocês conseguem acreditar que a gente tá no penúltimo? Passou muito rápido, né? Eu pensei até que eu não ia nem conseguir terminar esse desafio com vocês. Teve mês que foi tenso, mas a gente vai chegar lá porque eu já tô aí encaminhando as leituras do último. Então teremos um 2022 de muito sucesso. Bom, hoje a gente vai conhecer o romance da Lígia Fagundes Telles, As Meninas. E aí, gente, eu falei com vocês, né? Quem me segue lá no Instagram, comentei que comigo a Lígia é um misto de amor e ódio. Eu vivo entre amar e odiar. Eu confesso que nesse romance eu amei e odiei ao mesmo tempo, mas no final eu acho que eu amei. Porque, gente, é um romance muito diferente, né? E muito fora da curva em relação ao que a gente tá acostumado, né? A gente tá falando de um romance que vai trazer pro cenário da literatura brasileira, né? Um pouco mais próximo da gente, o fluxo de consciência. É um narrador construído numa outra perspectiva. Então eu vou deixar aqui no canal também, porque eu já conversei sobre isso com vocês em alguns outros vídeos. Eu vou deixar pra vocês, tá bem aqui, ó, o vídeo da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. E também um que não tá por aqui, que é um da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Pra vocês também conhecerem um pouco mais. Porque a gente não tem tanta recorrência desse tipo de romance no Brasil, né? A gente vai ter esse tipo de romance em outros países, né? Com muito mais força e tal. Mas a gente tem aqui no Brasil duas grandes escritoras, então, que são a Clarice, que vai escrever mais ou menos em 45. E depois a Lígia, que vai trazer aqui uma perspectiva da consciência humana que é de tirar o fôlego. Então vamos ao romance pra gente não ficar enrolando muito. Vocês precisam saber algumas coisas, né? A gente vai ter três meninas que fazem parte dessa narrativa. Nós temos a Lorena, que é uma menina rica, né? Herdeira. Tem uma perspectiva bastante tranquila da vida. E ela vai ser o apoio das outras amigas, que são a Ana Clara. Bastante problemática, tá, gente? Envolvida com drogas, usuária. A gente vai, inclusive, acompanhar muito do romance de delírios da Ana Clara. Enquanto ela tá ali sob efeito de drogas. Eu acho que é bem impactante você acompanhar o que ela pensa, né? Os sentimentos, as sensações que ela tem. E também temos a Lígia. A Lígia, é muito engraçado que a Lígia, ela é uma baiana, ela é filha de baiana e de um alemão que veio pro Brasil, né? Você decepcionou com algumas coisas lá na Alemanha e veio pro Brasil. Então ela é assim, ela não é Lígia de Mello Schultz. Ela tem aí uma, né? E ela, gente, ela é muito louca. Ela é uma revolucionária. O romance se passa aí em meio a um momento que o Brasil tá vivendo um regime militar. E a gente vai ter, então, a perspectiva da Lígia, que é chamada de Lígia, pelas amigas, né? Uma aumentativa aí. A gente vai ter a perspectiva dessas pessoas que estiveram no lado de oposição ao regime nesse momento. E aí a gente conhece de uma perspectiva que também é bastante interessante. Porque a Lígia faz muitas coisas. Ela tem uma base de estudos também. E ela ajuda muito. Ela vai pra lá, vai pra cá. Ela tá sempre em função de movimentos, de ações, de encontros. Só que o namorado dela foi preso. E ele vai ter ali, em um determinado momento do romance, ele vai ser solto, né? Só que ele vai ser exilado na Argélia. Então ela vai passar bastante tempo do romance se organizando pra encontrar com esse namorado na Argélia. Que vai ser exilado. E ela vai também porque ela o ama muito. Tá? Então a gente tem essas três meninas. Elas moram num pensionato evangélico. Não, né, gente? Um pensionato católico, né? Tem algumas irmãs. As irmãs, do meu ponto de vista, são a perspectiva, assim, mais... Eu poderia dizer mais lúcida do romance. Porque a gente tem que lembrar que a gente tá falando de jovens. Essas três meninas, elas são imaturas ainda, né? A gente percebe que a perspectiva delas do mundo é bastante superficial, né? É bastante incompleta, talvez, a gente poderia dizer. E aí, as irmãs, elas estão ali cuidando também dessas meninas, né? Então vai ter uma parte em que a Lorena tá muito preocupada. Ela vai procurar uma das irmãs porque a Ana Clara passa muito tempo sumida, né? E fica muito tempo sobre efeito de drogas. Então elas têm essa preocupação o que fazer, como resolver, né? Então, assim, a gente tem uma perspectiva bem interessante desse olhar jovem, desse olhar imaturo, incompleto e desse olhar também dessas irmãs que estão ali. E a gente vai conhecendo as histórias delas a partir dessas duas perspectivas. Só que, na verdade, não são só duas perspectivas. Eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu adoro, porque é o narrador, né? Vocês já sabem que foi o meu foco de estudo. O narrador aqui, ele é completamente incomum. A gente tem mais de uma perspectiva, tá, gente? A gente vai ter uma fragmentação desse olhar. Então eu tenho uma narração pelo olhar da Ana Clara. Tem uma perspectiva pelo olhar da Lia e pelo olhar da Lorena. Essas narrativas que eu quero chamar a atenção pra vocês, elas podem causar uma dificuldade na leitura porque você fica meio perdido, né? No começo, quem é que tá narrando? Então eu quero até mostrar pra vocês, ó. Eu fui marcando, depois até dei risada de mim mesma, né? Você fica bem perdido. Eu marquei aqui, por exemplo, ó. Marquei de verdinho e escrevi do lado. Essa é a Lorena. Aí eu fui seguindo a narrativa, né? Aí eu coloquei assim, mais lá pra frente. Quer ver? Já tinha lido bastante. Enfim, coloquei assim, ó. Não tô achando agora o meu post-it. Poxa vida. Eu coloquei assim, parece-me que há uma mudança de olhar. Parece-me que cada capítulo há uma narradora. Mas aí eu fui percebendo ao longo das páginas que não é a cada capítulo. Em todos os capítulos eu tenho vários olhares. É por isso que a narrativa, ela não é aquela narrativa de alguém que é velho e que vai contar. Então não é exatamente uma lembrança, mas é um acontecer agora. É como se você estivesse acompanhando em tempo real o que tá acontecendo na narrativa. Esse desenvolvimento da história é agora, tá? E eu tenho as três perspectivas das três meninas. Você percebe que existe, por exemplo, a fala de uma delas e na frente existe aqueles comentários, sabe? Por exemplo, ao invés de ser um narrador dizendo assim, Lorena estava cansada, ela fala e depois o ponto final eu tenho, eu estava muito cansada, ou eu sentia isso, ou eu pensava aquilo. Então essa perspectiva traz a gente sempre pro tempo presente. Então é uma narrativa que traz uma perspectiva diferente. É um romance completamente inovador, tá? A gente fica bastante apreensivo com essas ideias. E aí pra você ter noção, são 279 páginas na minha edição da Companhia das Letras e dois dias de história, dois dias de história acontecem apenas. O que nós vamos ter aqui é que em meio aos pensamentos dessas meninas, a gente acaba conhecendo um pouco das suas histórias, né? Então assim, as origens, por isso que a gente, como eu falei pra vocês, a gente sabe que a Lia é descendente de alemão, a gente sabe que a Ana Clara teve uma vida extremamente difícil, a gente sabe que a Lorena, apesar de ser rica, teve uma situação aí com irmãos, né? Uma morte que não fica muito bem explicada, então é uma ferida na família, o pai teve problemas de loucura, né? Coisas desse tipo que são contadas para o leitor no meio dos pensamentos. Mas de desenrolar da história mesmo, são apenas dois dias. Gente, é um romance extraordinário. Tem um final que, olha, se eu pudesse dar spoiler, que vocês não brigassem tanto comigo para eu não dar spoiler, eu contaria esse final. Mas então, gente, eu vou respeitar todos vocês, porque, claro, né, gente, é muito ruim quando a gente quebra a expectativa das pessoas. Mas então leiam, porque o final é uma coisa assim, ó, extremamente chocante. A minha palavra, eu sempre falo isso, né, gente? Chocante. Vale muito a pena, tá? Eu acho que a gente tem que ler com um olhar bem maduro essa leitura, tá? Não é para a gente se deixar manipular por algumas coisas. Eu acho que a gente tem que... Aqui, como eu falei para vocês, é um romance que se passa no momento em que há aí o comando militar no Brasil, intervenção militar. Então, assim, claro, né, a gente vai ter perspectivas bem variadas aqui e a gente tem que ler com um olhar não de alguém que vá se deixar levar, mas de alguém que consegue olhar e analisar. Inclusive, é um conselho que eu sempre deixo para os meus alunos. A gente pode ler tudo. Mas a gente precisa ter as nossas próprias convicções e pensar a partir do texto, tá? E não pensar como o texto. Essa é uma proposta de reflexão para a vida, tá, gente? E aí, então, fica a nossa resenha do desafio do mês. Ligia Fagundes Teles foi um caso de amor porque o romance é lindo, tá, gente? E vale muito a pena. Então, não deixem de ler. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Eu já me despedi, né, gente? Mas eu esqueci de uma coisa que é incrível. Eu separei aqui uma parte, um pensamento de uma das meninas que eu quero compartilhar com vocês. Presta atenção. É lindo. Olha só. Quero te dizer também que nós, as criaturas humanas, vivemos muito ou deixamos de viver em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos que talvez não venham nunca e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. Então, gente, ó, além de uma ótima resenha, eu deixo essa frase para vocês. Não vamos viver com medo, vamos viver e aproveitar os instantes porque a vida é muito frágil, é muito rápida e às vezes a gente projeta ideias, medos, imaginações e não consegue mais viver, não consegue aproveitar plenamente aquilo que nos está sendo oferecido. Então, gente, assim, ó, agora sim, um beijo e até a próxima resenha. E aí